VINAMÍDIA Onde temos o nosso quadro 5 estrelas e para hoje trazemos uma grande figura da música angolana. Ele que tem muitos anos de carreira, tem inúmeras músicas que se tornaram um verdadeiro sucesso e que continuam a marcar a vida de variadíssimas pessoas. Está com um show muito perto de acontecer no fim de semana, que é Domingo Familiar, onde você terá a oportunidade também de apreciar as suas músicas, dançar, arriscar mesmo com a sua família. Temos aqui o nosso painel com as 9 imagens e o nosso general só poderá dizer a quem é que dá ou não 5 estrelas. Vamos começar, temos de 1 a 9 e a escolha é livre. O general é só escolher se vai querer abrir a número 1, número 5, número 6, como quiser. Podemos começar? Podemos, pode ser a número 1. Número 1. Começamos com a número 1. Vamos ver quem é que nós temos aqui. Na janela número 1 temos também um artista que é muito acarinhado pelo povo angolano, que tem muitas músicas que fizeram sucesso e tem estado a enveredar também por outros estilos musicais nestes últimos anos, não é? Como artista. Na primeira janela nós temos Mayaku. Dá ou não 5 estrelas ao Mayaku, Eduardo Paim? Não tem outro caminho, aliás, faço isso com toda a tranquilidade, trata-se de alguém que conheço de trás para frente, de frente para trás, publicamente, enfim, em todos os ângulos. 5 estrelas. 5 estrelas. Eduardo Paim dá 5 estrelas a Mayaku. Então, se existe uma amizade entre os dois? Mais do que isso. A amizade quando é verdadeira é porque ela é profunda e quando é profunda é porque ela é verdadeira. Portanto, eu com o Maia tenho uma história que se fosse a contar aqui, o programa não seria suficiente. Portanto, são marcos muito fortes na minha vida que tive com este menino, que hoje não o vejo senão como um filho para mim, um irmão, um primo, mas não como um amigo. Claro que tudo isso faz a amizade. Portanto, são 5 estrelas e se fossem 10 também dava. Sim, senhora. Vamos à próxima janela. Qual é a próxima? Eu estou a seguir uma cronologia que só no fim vou dizer porquê. 3. Número 3. Número 3, quem é o que nós temos? Na número 3, temos nada mais, nada menos que Matias Damásio. Opa, bom. Dá ou não 5 estrelas ao Matias Damásio e porquê? Ele é merecedor de 5 estrelas porque, em primeiro lugar... Em primeiro lugar, é o grande cantor. E o grande cantor é Mondengue, meu amigo. Sabe que no mundo da música a gente vive muitas emoções, marca antes. E pelo sucesso que ele vem fazendo dentro e fora do país, e sobretudo nos últimos tempos e fora do país, eu sou mesmo obrigado a dar-lhe 5 estrelas. Dá 5 estrelas a Matias Damásio, o grande cantor que tem estado a elevar cada vez mais o nome da música angolana pelo mundo. A próxima. Zero. Ah, zero não tem. Zero não tem. Fico 9. Já? Está fechado. Ah, é? Então, espera, espera. Já que hesitaste, deixa, deixa. Não, chega à vontade. 4. 4. Eu não posso, não posso mandar, né? Iiiiih! Na janela número 4, temos um homem que, durante muitos anos, foi aclamado, principalmente pelos artistas, muito por conta do seu trabalho no mundo da música, ajudou bastante artistas e revolucionou, na verdade, ajudou a revolucionar o mercado musical angolano, trazendo inúmeras figuras internacionais. Na janela número 4, a janela número 4, a janela número 4, temos Riquinho, dá ou não 5 estrelas ao Riquinho? E por quê? Então, vamos inverter os porquês e depois a pontuação. Pode ser. Quer? Pode, pode ser. Seja à vontade. Meu colega, na sexta classe, na escola Che Guevara, na Estrada de Catete. Conheço bem este senhor e fiz parte das pessoas que frequentavam a casa da mãe dele. Portanto, depois de alguns tempos, deixámos-nos ver, fizemos, depois cada um seguiu a sua vida. E quando esta pessoa voltou, o primeiro grande show que esta pessoa organizou na Fortaleza foi sobre a minha música. Batalhador, teimoso, às vezes também um bocado mal educado, isso é verdade. Às vezes mal educado? Bom, eu falo de mim. Ok. Portanto, ele comigo nunca foi, mas já vi ser mal educado com outras pessoas. Já vi ser mal educado com outras pessoas. Mas é assim, para quem o conhece como eu, então eu vado a compreender que eu não hesito em lhe dar 50 estrelas. Dá 5 estrelas ao Riquinho. É merecedor até de muito mais, tanto como o máximo é 5, 5 estrelas para ti. Isso, senhora. Vamos à próxima. Já vimos a janela número 1, número 3 e agora acabamos de ver a número 2. Podemos ver a 2, a janela 2. Número 2, vamos lá, número 2, o que é que nós temos no número 2? Na número 2 temos um artista que fez parte dos primeiros grupos de rap angolano, não é? Ele que também serviu de inspiração para muitas pessoas entrarem para o mesmo estilo. Já lá se vão tantos anos de carreira também, como cantor e como impulsionador também da música angolana. Tem feito muito e contribuído para a carreira de variedíssimos artistas. Temos Big Nelo na número 2. Dá ou não 5 estrelas ao Big Nelo e porquê? Bom, eu começo a querer que vocês prepararam esse painel propositadamente, não é? Porque até agora tudo o que está a parecer, pessoas do meu trajeto, pessoas da minha vida e pessoas com quem partilho histórias muito marcantes. Eu dou-lhe 5 estrelas, sim, senhor. 5 estrelas ao Big Nelo. Muitas histórias vividas? Muitas. Vou só contar uma. Quando este menino, com os outros integrantes, Jeff Brown, o Cudi, o Cudi e o Paul G, lembro-me que foi numa das vezes que eu vim de Portugal para cá, estava hospedado no Hotel Panorama e eles procuraram, fizeram-me ver o seu trabalho, etc, etc, etc. Eu fiquei tão entusiasmado com aquilo que estava a ver, como eu já tinha fortes ligações com editoras fora da Angola, eu disse, deem-me uma cópia desta música e daqui a dia já vou dizer alguma coisa. No dia seguinte, fiz a papa toda para eles irem a ver disco, gravarem o primeiro disco. Uau! 5 estrelas. 5 estrelas ao Big Nelo. Vamos à próxima, aqui sobraram o número 5, o número 6, 7, 8 e 9. Qual será a próxima? 8. Número 8, pensei que fosse a 9 de novo. Número 9 temos o Republicano. Dá ou não 5 estrelas ao Republicano e porquê? Lá está, vocês prepararam esse painel. Também é merecedor de 5 estrelas. Ok. Ok. Antes que continue assim, até aqui estou a gostar porque vejo que pronto, já havia algumas vezes rubricas dessa rubrica e... Muito fortes. Fortes, polêmicas e às vezes até ofensivas e tal e tal. Pronto. Daí que quando me propuseram fazer isso, eu disse logo não, nunca eram essas confusões. Bom, mas vejo que aqui estamos em equilíbrio. O Republicano é um batalhador nato. Outra pessoa que conheço desde o início, porque em Abonda-Vernada sou o mais velho deles. De uns, muito mais velho e de outros, assim, um pouco mais velho, mas sou mesmo cota deles. Não, o único é o meu mais velho é esse gajo aqui de um ano só. Nem chega um ano, meses. Meses. Então, é assim, eu sou obrigado a acompanhar o trabalho de todos estes que já aqui foram contemplados, porque eu também estou diretamente ligado a essa área. Então, conheço as lutas das pessoas, não é? Conheço as frustrações, conheço, enfim, a profundeza das coisas. Então, dá 5 estrelas. E, no fim de contas, também dou 5 estrelas e se pudesse haver mais, também aumentava. Dava mais. Muito bem. Vamos à próxima. Desafiamos o 7. Número 7. Hum, o 7. Quem é que nós temos aqui nesta janela? Da janela número 7 temos Yuri da Cunha. Dá ou não 5 estrelas a Yuri da Cunha? Sem mais delongas, 5 estrelas. Por quê? É visível o trabalho dele, é visível a responsabilidade dele, é visível o sucesso dele, e é visível também a persistência dele. Por tudo isso, é merecedor de 5 estrelas. Senhora, seguimos com, sobraram-nos 3 janelas. Agora, podemos desafiar o 9, que te vi aí receosa de abrir? Não, não, foi uma reação normal, nada a ver. Temos aqui na janela número 9, C4 Pedro. Dá ou não 5 estrelas ao C4 Pedro? E porquê da estrela? Não, vocês deveriam ter posto também alguém aí do contra. Tudo que eu estou a ver, faz parte de mim e eu faço parte deles. 5 estrelas. 5 estrelas ao C4 Pedro. E o porquê é tão simples quanto isso? E o porquê é tão simples quanto isso? Mas este menino, em 2016, teve um gesto que me marcou até hoje. Quando este menino começa a ser um alvo visível do sucesso, a primeira pessoa que ele homenageou em Portugal, na Praça de Touros, foi este pobre homem que está aqui, Eduardo Paim. Mais uma vez, o meu muito obrigado e se mais estrelas houvesse, não te dava só 5 estrelas. 5 estrelas ao C4 Pedro. Temos a número 5 e a número 6. Bom, eu sou uma pessoa que nasci num dia ímpar, então vou deixar o número ímpar para o fim. Vamos ainda ao número 6. Número 6 temos Edithussa. Dá ou não 5 estrelas ao Edithussa e porquê? Bom, aqui já está tudo dito mesmo. Estou, afinal de contas, dentro da minha casa. Tudo é pessoas minhas, tudo é a minha história, fazem parte da minha história e eu deles. Assim, eu tenho muito motivo de orgulho por todos eles, pela persistência. Este menino começa no rap e de repente sai do rap e assume uma coisa que é nos mais de cultura, é mais a nossa cultura, não é? O que não quer dizer que as coisas mais elaboradas, mais modernizadas não fazem parte disso. eu sou a prova disso, não é? Inovei também. E ele fez o contrário. Ele veio da inovação e voltou para a origem. Só por isso, fora o sucesso, 5 estrelas. 5 estrelas, Edithussa. E para fechar, quem é que nós temos? Não deu para ver muito bem. Vamos lá. Número 5, temos... Ah, finalmente uma senhora. Olha, eu já estava aqui também a reclamar. Só tem homens aí. Temos Patrícia Faria. Dá ou não 5 estrelas a Patrícia Faria? E porquê, general? Este travão, será que significa alguma coisa? De que a visão deste quadro, que até há pouco tempo estava a ser bastante elogiado... Nesse jardim repleto de homens, aparece agora uma flor. A senhora. Cinco estrelas. Cinco estrelas! Porquê de cinco estrelas a Patrícia Faria? Viu a nascer e a crescer? Minha colega. Ok. Hoje uma grande jurista. Jornalista. Músico. E faz parte da história de um grupo que eu acho que é dos mais marcantes grupos femininos do nosso país a gingas. Apesar dos pesares, caiu um capítulo da história que eu não gostei, mas a vida é mesmo assim. Há altos e há baixos. Mas por tudo isso, cinco estrelas. Cinco estrelas a Patrícia Faria. Isso, Ramos, General. Não havia nada de mais. Correu tudo bem, certo? É por ter visto muitos programas, muitas rubricas dessas com fortes túbias, aí eu disse, não, eu não quero entrar nessas coisas e tal. Mas há bocado também, eu estava a falar do show do dia 30. Vamos tentar, por favor. Com certeza. Falávamos sobre o show, não é? No MD House. Bom, já fiz a minha banga, agora vou tirar os óculos. Bom, então é assim. No calor da conversa, acabei por não acabar de fazer o reclame publicitário do nosso show no dia 30. É claro que eu vou lá estar. Além do que há, também tem o menino de ouro, Landrick. O Landrick, sim. O Landrick. Adoro a forma como ele conquista o coração das senhoras, das mulheres, sobretudo. E tê-lo no meu show é o primeiro reflexo de que existe realmente colaboração entre mais velhos na música e mais novos também na música. E também aproveito para reforçar que esse intercâmbio é super importante. Super importante. Ser humano de verdade aprende com todos. Quer coisas boas, coisas más. Mas vamos dar melhor, maior levo às coisas boas. Sou fã dele e então para mim também é uma honra poder dividir o palco com ele, levar essa emoção ao nosso público. Não é? Julgo que está aí um elenco minimamente equilibrado. Não é? Que pode juntar gente de várias faixas de etárias. Não é? Pela parte mais velha estou eu aqui. Sim. Pela parte, pronto, mais juvenil. Embora um seja mais velho do outro, mas acredito que só isso estão os motivos suficientes reunidos para um bom ambiente, para um domingo inesquecível. E fazer sentido exatamente ao nome, que é o Domingo Familiar. Domingo Familiar. Porque esta é a essência da coisa, não é? Somos um povo que por este trajeto já acumulou muitos sofrimentos. Eu acho que Deus só devia permitir agora coisas boas para o povo angolano. Tudo que há de bom entrega ainda no povo angolano e depois dá-nos aos povos. Que assim seja. General, a nós resta simplesmente um sentimento de gratidão. Muito obrigada pela disponibilidade de mais uma vez poder estar aqui connosco nesta casa. E somos muito gratos pela sua existência e por tudo que tem feito na música. E você que está aí em casa, se tiver a oportunidade de fazer parte deste grande show, dança mesmo no verdadeiro sentido, tá bom? Você vai ver um trechinho aqui no set do A Tarde é Nossa agora, porque é a altura de mais música. Mas resta nos agradecer. Obrigada aqui às meninas. Muito obrigada da Faro Cocktail. A todos, um beijo muito grande. E até amanhã. Estamos a dizer bye-bye, general. Bye-bye a todo mundo. Obrigado pelo espaço e pela possibilidade. Tentar e dançar. Os óculos. Sim, para poder dar continuidade à banga. Porque tem mais, tem mais música. Tem mais. Então aí o homem da regi, o que é que preparou para mim agora? São saudades. Vina Media Vina Media